Fala rapaziada do canal, aqui quem fala é Gelo Andrade, seja muito bem-vindo ao canal Cabrinha na Banca. Você que não assiste, se inscreve logo, não perde tempo, brother, não perde tempo. Se inscreve logo, deixa o like, tá? Clica no sininho pra receber as notificações e você clicar no sininho, clica no like também, porque aí o YouTube sabe que você quer receber as nossas dicas. Porque muita gente não estava recebendo as notificações, só clica no sininho. Então, pra isso, tem que clicar no like também, porque aí vai bater certo, beleza? Então é isso, vamos pras dicas do dia. Você que quer servir, deixa a descrição, tá? Tem dica de basquete muito completa e, por sinal, futebol e o aproveitamento dessa semana tá maravilhoso, maravilhoso, tá? Então é isso, não se inscreve, não, não, um contato com o número que está abaixo e é isso, valeu? Vamos pras dicas? Vamos lá. Chelsea e Watford na Premier League. Watford que vem numa temporada muito positiva, um índice de temporada fantástico. Sobretudo jogando bem dentro de casa, ganhou do Aça na última rodada, também fora. Fora ele fez boas partidas. Richardson, que é uma revelação até então do campeonato, o brasileiro que saiu do Fluminense, marcou três nos últimos quatro jogos fora de casa. Então é um cara que vem participando bastante dos gols, sobretudo fora de casa, né? E o Chelsea tem dificuldade, perdeu com o Crystal Palace, que até então era uma lanterna, que vinha muito mal, inclusive. Tem um time bom, mas vinha muito mal, a reação começou aí agora contra o Chelsea. Mas ainda assim é um time que não dava para bater o Chelsea, é uma derrota inaceitável. Mesmo assim, Antônio Conte conseguiu perder para o Palace por 2x1. A temporada atual do Chelsea é diferente da temporada passada. A defesa era seu principal trunfo na temporada passada. Era uma defesa muito sólida, que sofreu poucos gols e sofreu poucos gols no campeonato. Mas essa temporada já sofreu nove, não é isso? Já sofreu nove, ou já sofreu sete gols em oito jogos. Então, querendo ou não, um time grande, o atual campeão que teve a defesa da temporada passada muito boa, é algo que chama a atenção de forma negativa. Então para esse jogo, eu creio que de ambos marcam. O Chelsea vem tomando gols constantemente. Tomou três da Roma no meio de semana em casa, tomou do Cristal, tomou três do Burnley na primeira ou segunda rodada, não me lembro. Enfim, então o Adipo é um bom momento. O ambos marcam está pagando bem, quase 1,90. Eu acho válido colocar ambos marcam nesse jogo. Na Itália, Napoli e Inter de Milão. Um jogo muito bom, clássico, muito bom de você assistir, inclusive. Duas equipes com propostas interessantes, ofensivas. O Napoli que vem muito bem, tem o melhor ataque da competição. Mertens e Signe e Calerron fazendo estrago no trio de ataque, fazendo estrago na Série A. Marcaram já 14 gols. Eles já vêm jogando juntos já tem um tempo. Já estão no Napoli já tem um tempo. E se mostram muito efetivos no comando de ataque do Napoli. Então, promete ser um jogo de muitos gols. Spaletti, que é o técnico da Inter, aposta também em Cardi. Cardi já tem nove gols no campeonato, atireiro da Inter. E aí tem Candreva e Pericic também, que vêm fazendo uma boa temporada. A Inter vem fazendo uma boa temporada. Claro que não é uma temporada perfeita, com os investimentos que tiveram. Mas, é algo assim que realmente chama a atenção. Porque a Inter, aos poucos, vai se reconstruindo para tentar fazer o que fez antes da Juventus ter essa hegemonia. Então, para esse jogo, acima de 2,5 eu acho muito provável. Acima de 2,5. O Napoli, como eu disse, tem o melhor ataque com 26 gols. E as duas equipes são as únicas invictas. Então, deve ser um jogo bem movimentado. Um outro jogo que também deve ser movimentado é Valência e Sevilha. Valência vem com uma temporada fantástica. Tem que ser o melhor início da temporada dos últimos anos. Está ali, brigando pela liderança. Claro que ainda é cedo, não sabemos ainda quanto tempo isso vai durar. Mas, o time está muito bem. O time está muito bem. Já marcou 21 gols. E sofreu 10. O que é relevante também, sofreu 10 gols. Então, para esse jogo, eu acho que ambos marcam. É muito possível. O Sevilha não vem tão bem, mas tem peças que podem decidir, que podem marcar gols tranquilamente. O Sevilha vem de 2 derrotas consecutivas, mas tem qualidade, como eu falei. Tem Nolito, Bodega, Sarabia, enfim. Está em 5º lugar, mesmo com 2 derrotas seguidas. Mas, eu acho que marca gols e eu creio que esse jogo é bem movimentado. Valência e Sevilha, ambos marcam. Ok? Vamos lá agora para as dicas soltas. Só a Inglaterra agora, como você gosta. Eu tentei preparar o melhor da Inglaterra para vocês na 2ª, 3ª e 4ª divisão. E eu vou passar aqui agora. Sheffield e United contra o Reading. Casa seco. Pagando 2. É mais perigoso. Quem quer segurança, vai para o empate, tá gente? Mas eu acho que o Sheffield ganha. Bristol e Leeds. Bristol com empate. Contra o Leeds. Em casa. Bristol joga em casa, lá em Bristol. Então, eu acho que ganha. Ou eu acho que ganha ou empate. Mas, por segurança, eu botei que o Leeds tem um time interessante. Eu botei com empate. Derby e Sheffield Wednesday. Derby com empate. Também joga em casa, lá em Derby. Eu acho que bate também. Derby com empate. Na Ligue 2, Criwee, Alexandra contra o Akrington. Ambos marcam. O Criwee ganhou do North Country, agora no meio de semana. Um jogo que ninguém esperava que o Criwee vencesse. E o Criwee venceu. Então, eu creio que nesse jogo, dei ambos marcam. Porque o Akrington tem um time muito interessante. Então, eu acho que ambos marcam. Bate. E para fechar na Holanda, Twente contra o Roda. Acima 2,5. As equipes desesperadas precisam vencer e marcar gols. Ok? Então, é isso, rapaziada. Muito obrigado. Estamos juntos. Valeu pela força, pelos comentários, pelos compartilhamentos. E olha, eu não posso falar ainda. Sério, eu não posso. Mas, está vindo uma novidade aí. Top. Top. Eu, como sempre, não consigo ficar quieto. Sempre procuro uma novidade. Sempre procuro uma coisa para abastecer o canal em relação a novidade. E eu acho que eu achei a coisa. Aguarde. Vai ser bom para vocês demais. Demais, 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 demais. Tanto como experiência, como bagagem. Como depois. Eu não posso falar mais. Mas, aguarde. Se ligue no Instagram do canal e no meu. Tá? Que essa semana. Eu acho que daqui para segunda. Esse final de semana eu vou soltar algumas coisinhas. Uma coisa no meu Instagram. Outra coisa no do Quebrando a Banca. Então, se liguem lá. Arroba Angelo Andrade. Vai estar aqui embaixo. Arroba Quebrando a Banca. Underline. Underline Quebrando a Banca. Onde é? Não sei. Vai estar aqui embaixo. Tá? Então, é isso. Obrigado. Fiquem ligados no Instagram. Que eu vou soltar algumas coisas. E vocês vão amar o que vem por aí. Tá bom? Então, não esquece de divulgar, não. Nos ajude. Tamo junto. Pai. Tchau. 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 Tchau.